Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Guilherme Antonangelo, atuo na área de endocrinologia e metabologia e hoje eu vim falar com vocês de um assunto muito importante. Hoje eu vou falar com vocês a respeito dos sinais de alerta que são muito importantes em relação ao tema deficiência hormonal. E esses sinais de alerta, a partir do momento que eles aparecem, eles podem levar à diminuição da qualidade de vida de cada um de vocês. A disfunção hormonal é uma alteração do nosso corpo e do nosso organismo a qual leva a mudanças do nosso metabolismo, mudanças do nosso sistema imunológico, mudanças do nosso comportamento e mudanças da nossa qualidade de vida. Alguns hormônios são muito importantes e estão totalmente relacionados a essas alterações do nosso corpo e do nosso organismo. Os mais importantes são hormônio da testosterona, estrogênio, hormônio do cortisol, hormônio da prolactina, melatonina e os hormônios da tireoide. E a partir dos 25, 30 anos de idade, o nosso corpo passa por mudanças. E essas mudanças geram a diminuição destes hormônios, levando assim a alguns sinais e sintomas muito importantes. Então, alguns sinais e sintomas podem ser confundidos com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano ou o estresse do trabalho. São eles, o cansaço, a indisposição, a fadiga, o desânimo, muitas vezes a má qualidade do sono ou a diminuição da libido, também é um fator muito importante que atrapalha as pessoas, tanto na qualidade de vida, quanto no relacionamento casal. Outros sintomas importantes também, além da dificuldade da perda do peso, a dificuldade para ganhar uma massa boa, aumento de gordura abdominal, a flacidez, o envelhecimento precoce. Pessoal, é muito importante que vocês identifiquem esses sinais de alerta no seu dia a dia e o quanto antes, melhor, para a gente atuar de uma forma preventiva em relação a essas alterações que podem ocorrer com o corpo de vocês. É muito importante também frisar que hoje existem vários tipos de abordagens, tanto na internet como em revistas, falando sobre tratamentos e terapias hormonais, mas as terapias devem ser feitas de uma forma individualizada e personalizada para cada paciente de acordo com a sua deficiência e de acordo com cada hormônio que esteja precisando de ajuda. Portanto, isso é um sinal de alerta muito mais importante. Nós devemos fazer nosso tratamento de maneira correta e com um profissional adequado para a área de terapias hormonais. Pessoal, essa foi uma mini abordagem em relação à deficiência hormonal. É um assunto muito vasto, muito complexo, que abordaria uma série de assuntos, uma série de temas muito bacana para discutir com todos vocês. Portanto, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar algo em relação a hormônios, vocês podem perguntar que eu vou estar aberto para responder. Então, vamos lá.